Um dos grupos mais queridos do Brasil, Sorriso Maroto, lança seu DVD Sorriso Eu Gosto, ao vivo no Maracanãzinho. E o CD contendo todas as músicas inéditas do show. Uma super produção com uma mega estrutura especial, que criou um grande espetáculo para o público. Minhas balas estão prontas, mas também tem roupas suas. Vamos para uma lua de mel, faça eu me apaixonar. Uma que é a fia dentro do meu peito, não encontro um jeito. DVD Sorriso Maroto. Sorriso Eu Gosto, ao vivo no Maracanãzinho. E CD com as faixas inéditas do show.